O Senhor está no comando Paulinas Web Rádio apresenta Deus no Comando O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida Faz a paz o mundo acontecer Por isso estou aqui Para lhe servir Cruz da vida Minha vida Me leva em seu caminho E mostra sua vontade Confio em seu auxílio É pleno de bondade, o Senhor está no comando, está no comando, o Senhor está no comando. Graça e paz a você minha amiga, meu amigo ouvinte que nos acompanha aqui na Paulinas Web Rádio. Eu sou Irmã Rosa Ramalho e estamos no ar com mais um programa Deus no Comando. No programa de hoje vamos concluir a nossa reflexão sobre as qualidades de Maria, falando de Maria como uma mulher que soube louvar a Deus. Deus te salve, Maria de Maio. Das mães das novenas, dos cantos de amor. Oh Filha de Deus Oh Mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Nos olhos sois luz Oh Filha de Deus Oh Mãe de Jesus Deus te salve, Maria de Maio 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 Oh Filha de Deus Oh Filha de Deus Oh Filha de Deus Oh Mãe de Jesus Oh Mãe de Jesus Oh Mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras Areia, nos olhos sois luz Deus te salve, Maria de Maio Dos pássaros livres, do sol a brilhar Deus te salve, Maria de Maio Ó valeu de graças, sobre o nosso chão Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz Ó filha de Deus, ó mãe de Jesus Nas fontes cachoeiras, nos olhos sois luz No Evangelho de Lucas, temos uma das mais belas orações marianas que está presente na liturgia da igreja, o Magnífica A minha alma glorifica o Senhor Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Porque pôs os olhos na humildade da sua serva Doravante e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o seu nome A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem Ele manifesta maravilhas com o seu braço Dispersa corações orgulhosos Derruba o trono dos poderosos E exalta os humildes Aos famintos, ele enche de bens Despede os ricos de mãos vazias Socorre seu povo, seu servo Lembrando-o da sua misericórdia Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis E de hoje em diante eu já posso prever Todos os povos vão me bendizer O Poderoso lembrou-se de mim Santo é seu nome sem fim O povo dá glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador Porque Deus faz sempre cumpre o que diz E quando os povos aceitam a lei Faça de pai para filho o seu dom Das gerações ele é mais do que rei Ele é Deus, pai, ele é bom Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Olhou para mim com tanto amor Que me escolheu, me elegeu e me quis O orgulhoso ele sabe dobrar O poderoso ele sabe enfrentar O pobrezinho ele defenderá Não nos abandonará O povo dá glórias ao Senhor Seu coração bate alegre e feliz Maria carrega o Salvador Porque Deus faz sempre cumpre o que diz Quem tem demais qualquer dia vai ver O que é ter fome e não ter pra comer Quem passa fome e comida terá Eis que a justiça virá Minha alma dá glórias ao Senhor Meu coração bate alegre e feliz Meu povo já sente o seu amor Ele promete, ele cumpre o que diz Aos nossos pais em um dia jurou Ele é fiel e jamais enganou Estamos perto da era do amor Bendito seja o Senhor Maria sabe louvar a Deus Maria sabe louvar a Deus A exemplo das grandes mulheres da Sagrada Escritura Ela tem um coração cheio de gratidão E por isso seu louvor se manifesta cheio de sentido Maria é a pobre serva do Senhor Ela reconhece em sua pobreza A grandeza dos planos de Deus E a sua grande bondade e misericórdia O cântico de Maria É também um convite Para que possamos refletir Sobre as manifestações de Deus Em nossa história Maria nos ensina Que podemos exaltar a grandeza de Deus Reconhecendo as maravilhas Que Ele realiza na vida do seu povo Maria cantou a misericórdia Daquele que foi e é fiel às suas promessas Jesus é a maior prova da fidelidade de Deus Como Maria somos chamados e chamadas A compor o nosso próprio hino de louvor Certamente você tem muitos motivos para agradecer Pense nas pessoas com as quais você convive Nos seus projetos de vida Vá rezando Louve a Deus por todas as suas maravilhas Se és quem acredito que tu és Mãe de Jesus E Ele é Deus E Ele é Deus Se estás onde acredito que estás Na eterna luz Vivendo aí nos céus Se vês o que acontece nesta vida Então tu vês também meu coração Se podes influir na minha vida Então influi porque eu preciso de oração Se és a minha mãe Então me escutarás Então me escutarás Se és a mãe de Deus Então me ajudarás Se tinhas tanta graça E tanto amor no teu viver Então me dá um pouco deste amor Eu não consigo Eu não consigo Me converter Se és a minha mãe Se és a minha mãe Então me escutarás Se és a mãe de Deus Então me ajudarás Se tinhas tanta graça Se tinhas tanta graça E tanto amor no teu viver Então me dá um pouco deste amor Eu não consigo Me converter A oração nos aproxima de Deus E das situações de nossa vida Pelas quais gostaríamos de agradecer E também de suplicar Rezemos agradecendo por este mês que hoje termina Por tudo aquilo que Deus nos permitiu viver E pela presença materna de Maria Em todos os dias deste mês de maio Como quem se senta no esconderijo do Altíssimo E pernoita na sombra do Todo-Poderoso Digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio Meu Deus Em quem confio Porque Ele te liberta da rede do caçador Da ponta dos infortúnios Com suas penas te cobre Debaixo de suas asas te abriga Sua verdade é couraça e muralha Não precisas temer o terror da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que anda na escuridão Nem a epidemia que destrói ao meio-dia Caia um mil a teu lado E dez mil a tua direita Nada se achegará a ti Apenas contemplarás com teus olhos E verás a retribuição aos perversos Porque tu, Senhor, és meu refúgio Colocaste no Altíssimo tua habitação Nenhum mal te ocorrerá Nenhum castigo se aproximará de tua tenda Porque ordena seus mensageiros a teu respeito Afim de te guardar em todos os teus caminhos Sobre a palma das mãos Sobre a palma das mãos Te carregará Para que teu pé não bata na pedra Caminharás sobre leão e cobra Pisarás leãozinho e monstro marinho Porque se apegou a mim O fiz escapar O enalteço Porque conheceu o meu nome Clama por mim E lhe respondo Estou com ele na aflição O retiro E o torno honrado Por um longos dias O sacio E lhe faço ver Minha salvação Senhor, Pai de Misericórdia Por intercessão de Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe Fazei com que estejamos atentos Aos ensinamentos do vosso Filho Jesus E que nos comprometamos mais com a festa da vida Amém O Senhor está no comando O Senhor está no comando Chegamos ao final de mais um programa Deus no comando E desejamos que o nosso programa Possa ser a sua companhia de todas as madrugadas Lembre-se sempre Podemos andar tranquilos Pois Deus é o nosso abrigo e segurança E nos quer muito bem E se você gosta do nosso conteúdo Compartilhe em suas redes sociais A Paulinas Web Rádio E nos siga também no Youtube Instagram Facebook Spotify Deus no comando É uma produção de Paulinas Web Rádio Na locução Irmã Rosa Ramalho E nos trabalhos técnicos Alexandre Soares E Vanderlei Pena Amanhã Iniciamos o mês de junho Espero você aqui No programa Deus no comando Me acolheu quando o pranto ainda era Um segredo em mim Depois colheu minhas lágrimas Como rosas de um jardim E iluminou de alegria Cada passo meu Me carregou quando força Eu não tinha bendito amor Me colocou de pé Sobre o colo teu Santo altar de Deus Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o colo teu Gerações ao Pai Deus em ti amou Me acolheu Um abraço de mão Hoje ao ver tanto tempo passado Nem tudo mudou Nem toda lágrima os olhos revelam Mais feliz eu sou O coração de criança O coração de criança Mora sempre em mim Desse amor Ainda sou dependente Pra caminhar Pai Permanecer de pé Permanecer de pé Tão sagrado Consagrado sou Rumo ao céu Sobre o céu Sobre o colo teu Gerações ao Pai Deus em ti Deus em ti Armou Me acolheu Um abraço de mãe Sobre o céu Sobre o colo teu Santo altar Santo altar de Deus Santo altar de Deus Consagrado sou Santo altar de Deus Consagrado sou Fiz ao Pai, Deus em ti, amou e acolheu, um abraço de mim. Você ouviu Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. Ele está no Comando do teu dia a dia, do teu despertar até o anoitecer. Ele tira os espinhos, te acorda os seus braços, o melhor amigo que alguém pode ter. Ele está no Comando do teu dia a dia, do teu despertar até o anoitecer. Ele tira os espinhos, te acorda os seus braços, o melhor amigo que alguém pode ter. O Senhor está no Comando. O Senhor está no Comando. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs.Paulinas.Vocacional Paulinas Web Rádio 24 horas com você no ar.